Música Música Há tantas violetas velhas em um homem E queria usar quem sai Uma cara de força, é essa? Ou de verão Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Mas não vou me beijar Gastando assim o meu batom Isso explica tudo que o sexo É assunto pra voltar Mas estou indo embora Mas estou indo embora Mas estou indo embora Mas estou indo embora Mas está indo embora Mas não vou me記ar Mas está indo embora Ainda não, ainda não, ainda não Amém. Amém.